Boa tarde a todos do canal DXL Amplifier Está vendo aí Carlinhos, esse aí é o MK3 E você disse que está dando um problema aí Realmente, se eu fosse vender esse amplificador aqui Da forma que você disse, eu ia ter problemas Mas sabe que gato escaldado tem medo de água fria Eu botei para testar e corrigi um monte de problema Que o senhor copiou errado Esse amplificador aqui é do Dr. Douglas Self A topologia, a forma de acoplamento Uma série de detalhes técnicos Que talvez tenha passado desapercebido por você E você não prestou atenção Mas como você é um copiador A gente libera você aí da circunstância Você sabe que soldado mandado, né? Não responde processo Mas é pessoal, esse amplificador aqui foi Foi todo refeito O cálculo dele O copião esqueceu, tirou esse capacitor aqui Que é o capacitor de realimentação Do bootstrap Com isso o amplificador fica doido e começa a oscilar Mas graças a Deus eu enxerguei a tempo Recoloquei ele no local Esses transistor também, drivers São danado para oscilar, tá gente? E no projeto aqui não tem capacitor De desacoplamento de RF Então eu coloquei esses capacitores Está no fundo da placa, tá? Porque não tem local para montagem Mas o amplificador ficou muito bom Graças a Deus Vamos fazer um teste aqui de 1 kHz Com onda senoidal Para ver como é que ele está funcionando Lembrando que eu estou utilizando Um transformador pequeno, tá gente? De 50 a 0,50 Por 5 amperes 5 não, 10 amperes Ok? Uma fontezinha Seja capacitora de 6.800 Por 100 volts Uma carga resistiva De 4 ohms Ok? Que eu estou coletando o dado O resistor de atenuação Para a caixa de som Para a gente não ficar com o ouvido doendo E vamos lá Dar pau na máquina, né? Vamos ver o comportamento do bicho Vamos dar uma olhadinha aqui Subindo o sinal É uma cenóide limpinha Tá vendo, gente? Não tem distorção harmônica Em cima da fundamental Vou medir aqui Tá vendo? Consumada temática ativa A FFT ativa Não tem Não vi nem ruído nenhum São os espúritos da De chaveamento Bem normal Isso jogando Sinal de 1 kHz, tá? Retornando da Vamos ver Vamos ver Corrente de 24 A média potência Vamos fazer agora o teste De potência total Vamos entrar no cefamento Retornando do cefamento Temos uma tensão Saída RMS De 39.18 Sinal de Bem limpinha Ok Cefamento Isso aqui Esse Essa distorção No No semiciclo Aqui Negativo É devido a fonte Não tá Suportando A carga Do amplificador Tá, gente? Então vocês dão uma olhada Tá bem quentinho Aqui a resistência Dá até pra fritar um ovo Se vocês quiserem Vou fazer agora o teste De onda quadrada Do Do amplificador Vamos medir o tempo De subida dele Oito microsegundos Oito microsegundos Bem Vocês puderam observar Que o tempo de subida E o tempo de descida O C-Rate Tá bem Ajustado, né? Tá bem Que eles vão ficando Tá bem calibrado Funciona bem Eu vou fazer um teste De áudio No próximo vídeo Pra gente Dar uma Escutada No som dele Tá? É pessoal Por hoje É isso aí mesmo Tá bom? Tá vendo aí Carlinhos Como as coisas estão Foram ajustadas Se você quiser Eu posso mandar pra você A A A A relação de cálculo Que eu fiz aí Pra você Dar uma melhorada No seu aí Pra não Passar Vexame aí Com a turma Tá? Um bom dia De domingo Pra vocês Bom descanso Amanhã começa Semana novamente E por hoje É só pessoal Obrigado aí E aguarde o vídeo Do áudio dele